Eu tenho pintas por todo o meu corpo, onde um menino é perto de mim, porque eu parecia um macaco. E com certeza eu não seria essa pessoa se eu tivesse uma pele normal. Até a minha marca de inocência é legal. Meu nome é Beatriz Pugliese, eu tenho 25 anos, sou de São Paulo, Brasil, e eu nasci com uma marca de inocência chamada Nevos Congênitos Gigante. E consiste em uma produção maior de melanina na pele, então por isso é só a coloração mais escura. Eu tenho pintas por todo o meu corpo, eu nasci só com o tronco e com as pernas. Conforme fui crescendo, as pequenas manchinhas foram surgindo, mas é no corpo inteiro, até a sola do pé. Oi! Oi! Tudo bem? Essa aqui, essa pinta sumiu. Essa sumiu aqui. Ah, tá aqui. Até meu médico, o que fez o parto, ficou muito chateado pelo jeito que ela me falou, que ela me abordou ali, mostrando e falando que já tinha nascido com problema. A opinião dela, né? E começou, fez muitas cirurgias, a partir desse momento ela não parou, começou a fazer direto. Todo ano ela fazia a cirurgia. O que mais bebezinha? Essa foi tirada, as pintinhas pequenas. Essa, cadê? Duas por ano. E como era a única parte branquinha que ela tinha para doar, a pele para doar, era a batata da perna. As costas eram bem grossas, bem, não foi a mesma, eu acho, essa cirurgia, porque aqui você tinha pouco cabelo. De idade de 6 meses, Beatriz, a gente porque o que mais é 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 o que você quer. Essas áreas foram então se apoiadas com uma parte de uma pele que não foi afetada, que principalmente veio de suas pernas. Por causa da coxa e da parte do frente. E aqui? que ficar eu acho que não cabe mais a mim é passar por isso que eu já passei eu me aceito desse jeito eu acho que essa é a melhor versão ea minha família sempre está me tratou de forma igual assim nunca me trataram diferente tipo a ela especial é diferente então vamos fazer assim não sempre mais um tratamento e isso me deixou muito confortável também então a minha mãe deixava usar as roupas que eu queria sair com shorts com luzinha uma médica tinha me falado que se eu tentasse esconder ia ser mais problemático ela ia sempre ficar fechada né se escondendo a gente saía na rua sabendo que ela ia ser apontada muito muito despite growing up with a strong positive attitude that didn't stop her from being targeted by bullies due to her appearance na escola teve aquele incidente onde teve acho que foi na primeira série onde o menino falou que ele não queria ficar perto de mim porque eu parecia um macaco por causa da minha pele e tal tipo me deram muito apoio e acho que foi a vez mais marcante que aconteceu para mim assim que falaram algo na minha cara fora isso foi tudo even though she was teased Beatrice continued to remain positive and there was one person who saw past her skin condition six years ago she met her husband Philippe ah eu lembro era isso eu tava procurando outra pessoa aí ele veio e mas aí nossa a gente conversou pra caramba né a gente conversou muito 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 foi muito bom foi bem legal e eu fiquei bem animada também muito linda se eu até falo pra ela se ela não tivesse essas pintinhas eu não ficaria com ela nem olharia pra ela acho que foi o que me atraiu na verdade tem as pintas que eu mais gosto lógico que eu que a pinta rainha né que a gente chama que era até esse vídeo no meu perfil do instagram e do facebook veram muitas pessoas falar comigo pedir ajuda e de conselhos today Beatrice is meeting the founder of a local congenital neva support group she's hoping to give some advice to the founder's daughter tanya who also has the condition brisa ela é mãe da tainá a tainá é uma menininha de nove anos que ela é portadora de nevos também a tainá ela tem um nervos nas costas pega a maior parte das costas dela e ela tem algumas manchas pelo corpo também a primeira vez que eu vi o nervos da tainá eu fiquei assustada né envolvida por emoções né mas principalmente por falta de informações aquilo chocou um pouco a informação as informações né ela te acalma nós eu tenho uma nós temos uma associação chama nevos brasil e faz anualmente um encontro e o primeiro encontro foi emocionante foi quando foi a primeira vez que ela teve contato com outras pessoas a não ser em redes sociais que eu mostrava foi emocionante porque ela ela tocava ela sentia assim nossa igual a mim a beatriz é uma inspiração eu sempre falo que é bom esse jovem se expor por isso mesmo para ajudar as outras crianças como é bom criança também se expor para ajudar outros né só confirma reafirma o que ela já tem mesmo né pra si assim então foi até minha marca de nascença é legal eu gosto muito me aceito bem assim nunca tentar apagar a pessoa que você é e com certeza não seria essa pessoa se eu fosse se eu tivesse uma pele normal eu acho que é me construiu de uma forma muito boa assim me fez ter caráter me fez ter peito para enfrentar as coisas e eu acho que é esse caminho que a tainara está seguindo também vem cá faz um tintinho comigo de suco vem cá faz um tô vem cá faz um vem cá faz um vem cá faz um Obrigado.